Assiste esse vídeo e aprende a fazer o melhor molho de hambúrguer do mundo! Fala, nossa churrasqueira! Tudo bom com vocês? Olha só, a gente tá na semana do hambúrguer, né, Rafa? E eu trouxe o Rafa La Salsa aqui pra fazer o melhor molho de hambúrguer do mundo! Vamos lá, Lega! Vamos fazer, vamos fazer hoje aí! Eu já vou colocar o nosso hambúrguer aqui, nosso blend de costela e as pães. E primeiro eu vou salgar com sal de parrilha e pimenta-do-reino, Rafa. Eu acho que fica melhor, né, quando a gente leva pra Brasa. Eu gosto de colocar dos dois lados, então eu dou uma apertadinha aqui. Pra firmar, né? É isso, e aí, ó, com a ajuda do espaço, pra não desmontar o nosso hambúrguer, coloca do outro lado. Tem gente que coloca de um lado só, eu acho que falta sal desse jeito. E o blend que eu tô usando aqui é um blend de costela com assente, na proporção de 70% de carne pra 30% de gordura. É sempre bom a gente usar essa porcentagem aqui quando a gente tá fazendo carne grelhada, porque a gordura escorre e a gente quer uma carne bem hidratada e bem gostosa. E agora vamos pro molho, né, Rafa? Vamos! Eu vou cortar a cebola enquanto isso, porque ela precisa ir na água gelada, certo? Certo! Vamos lá, esse molho vai em vários ingredientes. Eu vou começar com 4 colheres de maionese, 2 colheres de sopa de ketchup, 1 colher de sopa de mostarda, aqui eu tô usando a Dijon, mas pode ser a normal. 1.5 colher de chá de pimenta, 1.5 colher de chá de páprica, 1 colher de chá de alho em pó, 1 colher de chá de cebola em pó, 1.5 colher de chá de sal, 1.5 colher de chá de pimenta do reino, 1.5 colher de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de limão, e aí mistura tudo e tchau! Nossa, Rafa, eu já tô babando aqui com esse molho. E eu já vou virar aqui os hambúrgueres, que eles já estão no ponto, hein? Subiu esse sanguinho aqui, ó, que a galera fala que é sangue, já tá na hora, tá vendo? Já deu a douradinha. E agora qual que é o próximo... E agora qual que é o próximo passo, Rafa? Agora que virou os hambúrgueres, a gente vai colocar a cebola roxa primeiro. Certo. E depois a gente vai colocar o queijo em cima. Bora lá, como é que abre esse queijo aí, Rafa? Tem um todo mundo. Ó, esse queijo, você vai na mão mesmo. Pode abrir ele com a mão. E aí ele derrete, hein, velho? Ele derrete aí e pronto. Colocar uma assadeira aqui pra gente conseguir derreter melhor esse queijo. Dois minutinhos aqui pro queijo derreter. Enquanto isso, ó, já segue lá o Rafa, Rafa Lascardo. Segue nós lá nas redes sociais, Instagram. O que mais? Só. Isso, ó. É só. Instagram e TikTok. Você não é TikTok também, ó? Eu até tenho, mas não uso. Tenho, mas não uso. Jura. Tá na hora, hein, Rafa? Nossa, rapidinho que ele já derreteu. Já vamos deixar descansando aqui. Que é importante pra não molhar o pão também, tá? Deixar a carne descansando. E agora a gente entra com o pãozinho pra dar uma tostada. Aí fica delícia, né? Tá na hora agora do melhor molho entrar em ação. Vamos lá, passa na base ele. Capricha. Pode caprichar nele. Nossa, Rafa. Tô babando aqui. Olha, olha esse queijo. Derretidíssimo. Olha lá, que linda. Ai, 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 ai. Lindão. Valendo? Valendo. Eu já peguei a minha metade aqui, tô botando mais molho, porque... A minha já tá, ó... Olha. No jeito. Bora. Saúde. E é pra se lambuzar mesmo, né, cara? Pra se lambuzar, belíssimo bule. Sensacional. Gente, faz aí na sua casa. Depois me conta o que você achou. Obrigada, Rafa. Até a próxima. Obrigado, Lari. Até. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.